Teu pai foi um grande intérprete também, né? E você tá se tornando do mesmo tamanho, ou até maior, do que seu pai na história da ilha. Você já parou pra pensar nisso? Eu não, na verdade, eu não consigo similar uma coisa com a outra, assim. Já chegou algumas ocasiões das pessoas tentarem fazer essa comparação e eu procuro, não é cortar, é impossível. Impossível ser superior à Roda Melodia, né, cara? Meu pai, apesar de outro ano também, de uma outra época, eu imagino se a Roda Melodia tivesse vivos cantando, é impossível segurá-la, né? A sua potência de voz, a sua colocação, afinação. Mas independente da qualidade técnica desse ou daquele, você tá fazendo uma história na ilha do trabalho. Sim, sim. É um texto, cara. Sim. Você recusou escolas grandes, maiores, até pra estar na ilha do governador, que é a tua escola que eu sei. Eu sei que você recusou proposta e de escola que, porra, todo mundo sabe o que tá e tal. Por quê? Porque a ilha é a minha escola e, porra, isso é do caralho. É a história do meu pai, é só acompanhar, é continuar a história dele, né, desse fantástico, esse monstro sagrado que era o Roda Melodia. E... Desde quando eu conheço com o moleque, já caminhava no colo das baianas, velho, aguarda com ele e tal. Mas, na verdade, eu vim iniciar em 91. Né? E... Porque meu pai não deixava eu cantar na época, inclusive. É, ele não queria que você cantasse? Não, não. Tinha a história dos meus dois irmãos. Os dois estão falecidos já. Perdi meu irmão há pouco tempo também, que infartou. O outro faleceu em 2006. Na verdade, eu perdi meu pai, minha mãe e meus irmãos em seis anos. Caraca, todo mundo. Foi, foi. Foi uma porrada atrás da outra. Porrada atrás da outra. E aí, tinha uma regra. Eu estava até contando essa semana com os amigos, numa roda de conversa sobre isso. Tinha uma regra na minha família que o meu pai falava pra mim que eu tinha que esperar o meu momento. Que seria o primeiro momento do Haroldão, que era o mais velho. Haroldo Nilo Ford. A Craiouta é o único nome diferente da família. Único nome diferente. Todo mundo não tem nome. Haroldo Nilo Ford. O Kleber Ford. E eu seria o mais novo dos homens. Então, meu pai falou, não, segura a tua onda aí. Você ainda está muito novo pra isso. Segura a marimba. Vai, segura a marimba. Vai fazer outra coisa. Vai acompanhar a tua mãe. Minha mãe também, ela lavava a roupa pra fora. Então, eu ia, levava as roupas com minha mãe pra madame. A casa da madame lá na Praia da Bica de Manabara. Eu aproveitava lá aqueles lanches gostosos, aqueles almoços bonitos da madame lá. E ia com minha mãe. Levava a trouxa de roupa, trazia a trouxa de roupa. E eu fui crescendo nessa época. Eu só falei assim, pô. É a tua rapaz, né? Eu vou tentar alguma coisa de música aí. E aí, eu parti pro grupo de pagode. Por isso que tem essa coisa hoje. Esse sonho meu de estar realizando esse sonho. E toquei durante 15 anos numa banda chamada Brasil Brasileiro. Inclusive, ela estava no enredo de ontem também, na escala de São Boi da Ilha. Que me homenageou como enredo. E fiquei 15 anos tocando no Brasil Brasileiro. Foi reprovado duas vezes. Na terceira vez, fui aprovado. Como o Voz e o Pandeiro. E lá fiquei 15 anos. E aí, quando foi em 91, fazer um teste. O Almir da Ilha, o compositor, me chamou pra cantar um samba dele. Sem meu pai saber. E eu fui fazer um teste na União da Ilha. E lá meu pai e a escola viu aquele filho dele mais jovem cantando, mais novo cantando. Que tinha a voz parecida. Que tinha... Começaram a ter outros olhares. E ali meu pai viu que estava na minha hora. E aí falou, agora você pode vir. Você vai cantar com seus irmãos na avenida. E eu tive a honra de cantar o primeiro samba na ilha, né? Carnaval de 91. Hoje eu vou tomar um porre. É só isso. Não me socorre. Eu tô feliz. Meu primeiro samba na Ilha Governador, que pra mim foi uma marca, uma marca, um marco. E que me marcou muito, por quê? Foi cantando esse samba que eu tive a honra e a felicidade de conhecer a mulher que viria a mudar a minha vida. E mudou a minha história, a minha vida mesmo. A Maria do Carmo. E mudou a minha vida.